Música Olá, boa tarde. Estamos no ar com a LEP TV 1ª edição desta segunda-feira, 13 de junho de 2022. As obras de acessibilidade e revitalização das ruas do centro de Teresina continuam. A nossa repórter Bruna Leão foi conferir como andam os trabalhos. Começou mais uma etapa do projeto de revitalização do centro de Teresina, o trecho contemplado entre as ruas Rui Barbosa e Simplicio Mendes. A interdição da via visa dar continuidade ao trabalho de modernização e acessibilidade nas ruas do centro da capital. A gente está fazendo uma nova pavimentação aqui em concreto, que é para dar acessibilidade e mobilidade urbana para os transeuntes. A Teresina passará a contar com as primeiras ruas completas, ruas totalmente acessíveis, com calçadas largas, iluminação em LED, bancos, floreiras. Então, muito bacana. A gente agora está iniciando aqui a interdição do trecho, que vai dar Rui Barbosa até a Simplicio Mendes. Está criando rotas alternativas para o pessoal, que vai ser divulgado nas redes sociais, vai ser divulgado na mídia. Então, mostra a preocupação da prefeitura também com a mobilidade dos carros aqui no centro da capital. Essa parte da obra tem previsão de entrega de 15 dias, mas os trabalhos nas ruas do centro seguem até o final do ano. A empresa nos passou o prazo de término dessa obra no final de 2022, porque ela vai aqui da Maranhão até a Praça do Fripis. Então, ela pega toda a extensão da Rua Coelho Rodrigues e pega a extensão também da Rua Simplicio Mendes. Então, a gente está com obras agora na terceira etapa, o terceiro trecho da Rua João Cabral, está com obras também na Simplicio Mendes e agora na Coelho Rodrigues. Então, a gente tem a previsão de término no final de 2022, agora em dezembro de 2022. Nas ruas, pedestres e motoristas reconhecem a importância da obra, mas ressaltam a dificuldade de se locomover no local. Olha, não está fácil não, mas é aquele negócio, toda cidade tem que desenvolver. Então, é obrigado interditar, só que tem os visitantes da igreja, da Receita Federal e o espaço é esse aqui. É só uma maneira de controlar, só controlar, dizer, ó, não está passando. Se todo mundo tiver uma boa intenção, dá para se levar. Eu acho muito importante, né? É uma obra que vai atrapalhar um pouco o trânsito durante alguns dias, mas é importante para a população, né? Porque depois que concluir, aí fica tudo ok, vai ficar bacana. Para facilitar a locomoção na região, foram preparadas rotas alternativas. Para ter acesso à Avenida Maranhão, será pela Rua Barroso ou Simplicio Mendes, através da Rua Areolino de Abreu. Já quem for pela Rua Coelho Rodrigues e quiser acessar as ruas Álvaro Mendes, Senador Teodoro Pacheco ou Pai Sandu, deve entrar pela 13 de maio. No último sábado, a Caminhada da Fraternidade reuniu milhares de fiéis. É uma processão marcada por muito amor, alegria e solidariedade. Veja na reportagem de Bruno Paz. A concentração dos fiéis aconteceu no adro da Igreja de São Benedito. Eram pessoas de todas as idades, famílias inteiras que foram prestigiar o evento de número 27 da Caminhada da Fraternidade. A Maria Valentina, de 8 anos, participou pela primeira vez com a família. Você vem para a caminhada, ainda trouxe as amigas, né? Está feliz? Sim, é a primeira vez que eu vou caminhar vários quilômetros. Para mim é uma grande alegria, né? Eu e minha família, a gente participou desde a primeira caminhada. Todos os anos estamos aqui. Esse ano, de maneira especial, veio os amiguinhos da escola caminhar junto com a gente. Para a gente é uma grande alegria. Ao som da banda Litúrgicos, o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, caminhou até o altar, montado em frente à Igreja de São Benedito, para celebrar a missa que abriu oficialmente a Caminhada da Fraternidade deste ano. Que teve como tema, alegria, nossos passos cheios de amor. A 27ª Caminhada da Fraternidade está com um cara novo. Depois de dois anos sem sair às ruas por conta da pandemia, os fiéis que se reúnem em procissão tiveram um horário novo. Mas isso não foi motivo para não sair de casa para uma das festas mais tradicionais de Teresina da Igreja Católica. Tradicionalmente realizada aos domingos, desta vez o sábado foi o dia escolhido pela organização da caminhada. Todas essas mudanças foram pensadas para trazer mais conforto aos nossos caminheiros, a quem caminha. Pessoas idosas, crianças, pessoas com algum tipo de deficiência, que tinham dificuldade em caminhar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Agora vão poder caminhar à noite com um clima mais ameno e vão poder fazer o percurso todo conosco. Além de promover a reunião de milhares de pessoas para louvar a Deus e celebrar a vida, a caminhada da fraternidade também realiza um trabalho de solidariedade, de puro amor ao próximo. Por meio da ação social arquidiocesana, a ASA, centenas de crianças, jovens e adultos são atendidos em instituições que a entidade religiosa ajuda a manter. Algo especial que conta com o reconhecimento do público e dos religiosos. Nós queremos, a partir deste momento, cada vez mais conclamar a sociedade para que venha se confraternizar e viver este momento de solidariedade para com nossos irmãos que tanto precisam da nossa contribuição. Você observa, se é bom a gente caminhar, melhor é saber que isso é investido para as pessoas mais carentes. Hoje nós dizemos que tem um problema alimentar. É não, é fome. O povo está abandonado, com fome. As periferias, as pessoas não têm o que comer. Então, nós temos que socorrer. É com a comida, é com o alimento, é com o apoio, é com a cadeira de roda, é com a esperança. E a caminhada da fraternidade realimenta a esperança da nossa gente. Nós dissemos nossos passos cheios de amor, porque, de fato, caminhar na direção do outro, e isso é fraternidade, só se pode fazer com amor. Não dá para fazer isso de uma maneira qualquer, só com motivações interiores. Por isso, nós celebramos a Santa Missa como combustível para podermos andar, como uma motivação para podermos fortalecer nossa caminhada. Depois da bênção de Dom Jacinto, foi hora de caminhar. E ao som da banda Melhor de Três, os caminheiros seguiram com fé e muita alegria. Estamos sim felizes demais com a volta da caminhada presencial. É a mesma emoção. A gente continua se arrepiando com esse mar de gente aqui, no intuito de praticar a solidariedade, chamar atenção para quem precisa. Feliz demais! Muito animada! A gente esperou dois anos para poder voltar depois dessa pandemia. A gente acumulou toda essa energia para estar aqui. Os deputados estaduais Tereza Brito, Francisco Lima e o presidente da Assembleia Legislativa também marcaram presença na caminhada. Eu já participo dessa caminhada há vários anos. E o mundo passou por esse problema de pandemia. O Piauí, o Brasil, o Terezinha e agora nós estamos retornando à caminhada da fraternidade. E é importante que cada um compareça para essa contribuição também social para a Asa, que é da Igreja Católica. É uma emoção mesmo a caminhada da fraternidade, a maior caminhada solidária do Brasil. Participo desde a primeira caminhada e depois de uma pandemia, onde houve lockdown, onde houve tantas pessoas que sofreram, ficaram com sequela, outros perderam entes queridos. Agora estarmos na alegria de caminhar, retomando todo esse momento de fé, amor e solidariedade, é momento de emoção. É uma retomada num momento importante, onde o exercício da solidariedade e que a ação social de Ocesana faz. Então, eu acho que agora retoma as coisas dentro da normalidade. A grande maioria da população já podendo até andar sem máscara, então quase todos vacinados. Então, são as ações voltando aí à normalidade, paulatinamente, na medida que as coisas vão acontecendo. A governadora Regina Souza também participou da festa. É um momento em mostrar que o Brasil é solidário, que o povo brasileiro é generoso. Só precisa que a gente desperte fazendo um evento como esse. Sob palmas, danças e muito ritmo, os caminheiros seguiram em procissão pela Avenida Frey Serafim até a arena de shows do Teresina Shopping. Aqui os fiéis se reuniram e fecharam a noite com o show da banda Colo de Deus, que fez um grande espetáculo para o público aqui presente. A caminhada da fraternidade que esse ano retornou de forma presencial, sem dúvidas, vai ficar marcado na lembrança de muita gente que saiu de lá com um coração cheio de felicidade. E a seguir, cresce o número de pessoas em situação de rua em Teresina. Somos apaixonados pelo pior. Informamos para engrandecer o nosso estado. Para levar conteúdo relevante para a vida da sua família. Nossa linguagem é a sua. Todos os dias, a programação da TV Assembleia tem informação sobre inúmeros temas e fatos do nosso dia a dia. E tudo feito para você. Aproveite também o conteúdo propositivo da TV Assembleia, acessando www.al.pi.leg.br.tv E ainda as nossas redes sociais. Assista, acesse, curta, compartilhe. Uma TV feita pra gente. TV Assembleia. É o que liga. De volta com a LEP TV, primeira edição. Olha, um levantamento feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, aponta que em 2022 a população de rua cresceu significativamente no Brasil. Aqui em Teresina, alguns grupos desenvolvem ações em prol desse público com o objetivo de inseri-los na sociedade e no mercado de trabalho. Um cenário que tem se agravado a cada ano. Atualmente no país, 180 mil pessoas estão vivendo nas ruas. Um problema que passa pelo desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamento à situação. Rômulo viveu durante um ano nas ruas da capital. Hoje, ele faz cursos profissionalizantes para tentar voltar ao mercado de trabalho. Comecei a usar droga, né? Aí duvido do uso da droga, fui pra rua. Perdi a confiança da família. Mas só que eu tô numa briga ali. Eles estão botando os cursos pra gente fazer. Tô concluindo num de chinela pra chinela. E quero melhorar, né? Voltar pro ramo do emprego, né? Voltar pra sociedade. Em Teresina, a pastoral do povo de rua tem desenvolvido ações sociais e qualificação profissional para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós temos um procedimento quanto à questão da psicola, assistência social, uma triagem para fazer com ele. Depois dessa triagem, nós acolhemos ele e fica um período de três meses a seis meses na casa. E dentro da casa, não é só questão da reabilitação dele, mas tem a qualificação. Aí nós temos nossos cursos de chinela, temos um curso próprio aqui de cabeleireiro, pra eles trabalharem e ter uma ocupação pra eles no dia a dia. E a missão dentro da casa, quem faz são eles mesmos. Questão da limpeza, da cozinha, do mantimento, da conservação do prédio. Nesse termo que a gente acolhe os moradores de rua e tem um entendimento da parte religiosa também. Com o início da pandemia, em 2020, nós conseguimos com o governo do estado um colégio no bairro Macaúba, que estava desocupado, pra formar um abrigo para as pessoas de rua. É onde acolhemos cerca de 30 pessoas pra morarem lá nesse abrigo. E agora recente, nós transformamos esse abrigo numa casa de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua. Onde lá ele tem vários cursos profissionalizantes, aprendendo uma profissão. E, inclusive, criamos uma fábrica de chinelos, onde alguns lá estão trabalhando como já funcionários da pastoral de rua. O objetivo nosso agora é inserir as pessoas de rua no mercado de trabalho. É a nossa meta, o nosso objetivo principal. A SEMCASP também tem trabalhado e desenvolvido ações com o objetivo de garantir a assistência social às pessoas em situação de rua. O Centro de Valorização, hoje, ele oferta dois serviços de unidade, que é o Centro Pop, o Centro de Referência pra População em Situação de Rua, e a Casa do Caminho, que é a Casa de Passagem, que os usuários, eles se permanecem internos 24 horas. A casa funciona 24 horas. Dentro desse serviço, o que é ofertado pra essa população em situação de rua? Um serviço onde a gente tem todo o acompanhamento psicossocial, né? A assistência social, ela se preocupa com os mínimos detalhes pra que a gente oferte um serviço de qualidade. Dentro desses atendimentos, temos também o Cadastro Único. A nossa casa oferta, o Centro de Valorização, hoje, oferta oferta serviços de banhos, de educativos, capacitações, um atendimento de pós-auto-hospitalar. Dentro desse serviço, também, a gente tem a Casa de Acolhimento, que é uma casa com quartos de excelência, com ar-condicionado, ventiladores. Ou seja, hoje, a gente oferta pra essa população de extrema vulnerabilidade uma qualidade de vida primária. Dois casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes foram amplamente repercutidos em Teresina, nos últimos dias. Esse tipo de crime está entre as principais violações dos direitos das crianças e adolescentes. De acordo com a CENCASP, que é responsável pelos conselhos tutelares de Teresina, no primeiro trimestre de 2022, foram registrados 45 situações de abuso sexual de crianças e adolescentes. Este crime está em sexto lugar no ranking das violações de direitos. E, segundo este conselheiro, existe uma subnotificação do número de casos. A princípio, a gente pode dizer que se realmente todos os casos viessem à tona, com certeza ele estaria numa classificação muito mais alta do que se encontra, entendeu? Essa numeração a gente pode dizer somente daqueles casos que chegam até a gente, né? Mas se a gente for analisar os casos que as pessoas não têm coragem de denunciar, ou por medo, ou por receio, ou por outras questões, eu tenho certeza que triplicariam esse número de casos. Infelizmente, a gente tem pego situações aqui, mães que já foram abusadas, trazendo seus filhos que sofreram o mesmo procedimento de abuso, infelizmente. O secretário da CENCASP afirma que, apesar dessa subnotificação, a popularização e a conscientização desse assunto tem incentivado mais pessoas a denunciarem esse tipo de violência. A gente tem imaginado que isso tem aumentado por conta da sensibilização que as pessoas vêm tendo com relação a denunciar, com relação a falar mesmo, né? A gente, no mês passado, nós fizemos aqui na CENCASP uma campanha com relação a Maia Marelo, que envolve toda a questão do abuso contra crianças e adolescentes, e a gente vem potencializando essas denúncias, esses caráteres de comunicação, para que as pessoas não se omitam diante das situações que, porventura, possam acontecer. Diante disso, a gente tem conseguido alcançar mais casos, tendo em vista essa potencialização das redes sociais E você que é pai, muita atenção a alguns sinais que menores de idade podem dar quando estão sendo abusados sexualmente, como as mudanças repentinas de comportamento, o interesse maior por assuntos relacionados à sexualidade e as marcas físicas por todo o corpo, mas especialmente na região genital. Nesses casos, os pais ou responsáveis devem denunciar a violência o mais rápido possível. Ao princípio, o número mais divulgado para esse tipo de denúncia é o DISC-100, né? É um número que é de âmbito nacional, você pode ligar, fazer a denúncia, de forma anônima, que ela vai sofrer um procedimento de distribuição para os órgãos de proteção e de garantia dos direitos, no caso, os conselhos tutelares, as gerências de direitos humanos também recebem, e repassam essas diligências para a gente acompanhar os casos. Mas você também pode ir diretamente no conselho tutelar, fazer a denúncia de forma diretamente, sendo que vai ser também mantida em sigilo a denúncia. Você também pode fazer diretamente nas delegacias ou via 190 para a polícia militar. E todas essas situações são repassadas para o conselho tutelar para que a gente possa fazer os encaminhamentos e acompanhamentos dos casos. E no próximo bloco, vamos entender um pouco sobre os desafios da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados na entrevista com um especialista. Durante o período chuvoso, o mosquito Aedes aegypti tem mais facilidade de procriação e o número de casos de dengue, chikungunha e zika ficam alarmantes. O controle mais eficaz é remover ou eliminar os criadouros e focos do mosquito. Qualquer coisa que acumule água tem que ser removida. As ações mais efetivas contra o mosquito são Colocar areia nos vasos de plantas Guardar pneus em locais corretos Deixar garrafas viradas para baixo E amarrar bem os sacos de lixo Se tiver algo que você não consiga remover sozinho Entre em contato com a unidade de saúde mais próxima E atenção aos sintomas mais comuns Dores no corpo ou nas articulações Febre e manchas vermelhas na pele Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde E lembre-se, a prevenção é a melhor estratégia para evitar a dengue, chikungunha e a zika Uma TV feita pra gente TV Assembleia Liga você à saúde A lei geral de proteção de dados Tem se tornado mais rígida E pode abrir caminho para mudanças Na mentalidade das empresas brasileiras E também no trato com os dados No ambiente público Para conversar conosco sobre a implementação da LGPD Recebemos aqui no estúdio O advogado doutor Tales Jericó Ponte Boa tarde doutor Tales Boa tarde Primeiro de tudo Gostaria que você explicasse rapidamente pra gente A lei 13.708 barra 18 Do que trata a lei da LGPD Então, a lei geral de proteção de dados Ela trata sobre a coleta de dados Como é que a empresa vai lidar com os dados dos clientes Seja pessoa física, seja pessoa jurídica Ela especifica como deve ser feita a coleta Como deve ser feito o tratamento Como deve ser feita a eliminação Então, ela mostra todo o caminho dos dados Que hoje os dados dos clientes São tidos como ouro Hoje são extremamente valiosos É um dado valiosíssimo de mercado Doutor Tales, essa lei geral de proteção de dados É a lei de 2018, então ela é bem recente Temos aí a internet Ela veio com tudo bem antes de 2018 Qual é o marco dessa A importância dessa lei Com o advento da internet Vindo logo e tomando de conta das empresas Então, vamos lá Qual a importância dos dados hoje? Os dados, eles conseguem levar uma empresa A direcionar as suas diretrizes Onde é que ela vai direcionar a publicidade Onde é que ela vai dar um maior investimento econômico Então, você tendo o tratamento de dados Ou obtendo dados dos clientes Você vai ter uma ferramenta valiosíssima na sua mão Só que os dados, os dados pessoais Os dados sensíveis dos clientes Eles não podem ser tratados meramente como um objeto de mercado A lei, ela vem para regulamentar justamente isso Muita gente recebe ligações de marketing Recebe e-mails Recebe correspondências E não sabe de onde que se cadastrou A lei, ela vem justamente para regular isso Para que você não venha receber uma publicidade indesejada Para que você não receba conteúdo de marketing por telefone Em horários inabropiados, por exemplo, desejados Então, a lei, ela regula isso E é positivo demais para o cliente Você falou dessa publicidade que o cliente recebe Por exemplo, quando eu pesquiso um produto Segundos depois, eu já tenho uma carrada de publicidade sobre esse produto A LGPD, ela trabalha em cima disso? Trabalha exatamente nisso Quando você entra em um site Você está entrando em uma empresa Você está entrando na interface digital de uma empresa Você, ao entrar no site Algumas pessoas, elas não se atendem Não prestam atenção nisso Mas tem lá Aceito enviar meus cookies O que são os cookies? Os cookies não são aqueles biscoitos, não Não, não são biscoitos São as suas informações O que você pesquisou O que você pesquisou lá no site lá atrás O que tem no seu histórico É exatamente isso que vocês estão fornecendo Se você recusar E você vir recusando Você pode prestar atenção Que a publicidade vai chegar Um pouco desconexa com o que você andou pesquisando Então, você está dando autorização No momento em que você aceita Existe aí a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Que é o órgão brasileiro responsável por fiscalizar E aplicar as penalidades Este ano deve ampliar ainda mais as suas exigências Você pode exemplificar algumas dessas penalidades E advertências em relação a quem desobedecer a LGPD? Certo Aquelas empresas que ainda não se adequaram a LGPD Estão coletando dados Estão disparando material publicitário Sem autorização Ou para e-mails Ou para telefone, etc Sem autorização Elas vão sofrer uma série de sanções Não vão mais ficar impunes As sanções variam de acordo com o tamanho da empresa De acordo com o grau de dano ao consumidor Se a empresa Ela já vem se precavendo Em relação a proteger aquele consumidor Ela vem se preocupando E por um acaso ela acaba cometendo um deslize Um vazamento A conduta positiva dela também será lavada em conta Mas o que é as sanções? As sanções podem ser pecuniárias Valendo até 2% da receita anual da empresa Que dependendo da empresa é um valor bem alto E quais são os benefícios dessa implementação Dessa lei de proteção de dados A partir das empresas? Tanto ganha os clientes quanto a empresa Mas em relação a empresa Quais são os benefícios de ela implementar logo Essa lei dentro da empresa? Quando você chega a uma empresa Que você fornece os seus dados Hoje você fornece os dados em qualquer Em qualquer estabelecimento que você vai Se você for no shopping Comprar uma blusa, uma camisa, por exemplo Lá vão pedir o teu CPF Lá vão pedir o teu número de telefone E-mail Quando a empresa ela segue a LGPD Ela vai demonstrar para o cliente Seja na hora de assinar um termo Seja na hora de dar um ok em um SMS Ou qualquer forma que a empresa Prefira pedir autorização para lidar com os dados Quando você assina esse termo E vê que a empresa está cuidando Da privacidade dos seus dados Está cuidando para não disparar Um material publicitário que você não tem interesse Está cuidando para que as suas informações Não caem em mãos erradas O cliente tende a ter uma maior confiabilidade da empresa Além de que a empresa evita receber processos judiciais A empresa evita receber multas E fica bem vista no mercado Você falou muito bem em relação a dar os dados Para, por exemplo, eu vou fazer uma compra E aí eu dou o meu telefone O meu endereço E aí eu dou o meu e-mail E aí a vendedora ou vendedor pergunta a ela Eu posso estar te mandando um mail de promoções e tal Esse acordo, esse acordo de falado Ele vale? Ele vale? Por exemplo, se acontecer de eu receber vários e-mails Os telefones durante a semana, durante o mês Isso dá um processo judicial Ou é preciso se assinar um termo na loja Autorizando o uso dos dados para o tipo de publicidade Ou levar a informação? Vamos lá Existe o acordo tácito Qual que é? É que você realizando a compra Colocando o seu CPF Você já concorda com aqueles termos que a empresa está te impondo Por quê? Ela está te pedindo verbalmente Você está aceitando É necessário que se fale o que você vai fazer com esses dados Certo? E também você tem o direito de excluir a qualquer momento De uma forma fácil e rápida A empresa, ela pode te enviar o material publicitário Desde que de acordo com aquele que você contratou Por exemplo Estamos falando de uma empresa de roupas Você comprou uma roupa Por que vão te mandar um material publicitário De uma empresa de academia, por exemplo? Não está conexo com o segmento Mas ele pode te mandar um material de tênis Ele pode te mandar algo relacionado ao segmento Se ele manda já algo não relacionado Ele transfere os seus dados para uma terceira empresa não relacionada Aí já estão cometendo um ilícito O LGPD na esfera pública, como é que funciona? Vamos lá, é bem delicado Porque a esfera pública, ela trata com muitos dados Bastante, bastante Os dados da população toda Recentemente a gente teve, inclusive, um vazamento de dados De 220 milhões de brasileiros Ou seja, possivelmente o meu dado foi vazado O seu, de quem está em casa também, pode ter sido vazado São dados não sensíveis Bem genéricos, como RG, CPF, seu endereço talvez Um número de telefone ativo ao tempo Mas qual a função do ente público ao resgatar os dados? Primeiramente, colocar em um dispositivo seguro Ter a tecnologia da informação necessária para evitar esse tipo de vazamento O funcionário público também, ele deve ter bastante cuidado Não falando, falar também uma forma de expor os dados Não falando, não comentando sobre aqueles dados E principalmente, principalmente ter cuidado em relação à tecnologia da informação mesmo Porque os hackers, eles estão pegando dados Porque os dados, como eu disse anteriormente, valem como ouro Hoje é ferramenta de comércio Doutor Tales, a gente sabe que muitas empresas E principalmente muitas prefeituras ainda no Brasil Elas ainda têm uma certa dificuldade de acessar a tecnologia A gente tem cidades, inclusive, no interior do estado Que têm pouco acesso à internet Como é que você vê esse cenário? Ainda é preciso muito para que a LGPD possa sim estar inserida em todo o contexto nacional? É preciso bastante Porque o ambiente digital, ele está crescendo gigantescamente Com muita força A quantidade de dados coletados a cada dia são absurdamente grandes Se você for guardar toda a quantidade de dados coletados por uma prefeitura pequena Durante um dia Se você for armazenar em um dispositivo físico Um HD, alguma coisa Ele vai ser insuficiente Porque são muitos dados Então, é necessário se adequar É necessário entender qual é o poder econômico para a prefeitura Para o estado, para a União, para investir Só que é necessário É obrigatório que haja uma atenção especial Porque os dados Quando eles acabam vazando E se voltando contra os seus próprios titulares Eles podem ter algumas consequências Inclusive econômicas Para finalizar A internet 5G Ela pode ser uma boa aliada Uma grande aliada Na implantação do LGPD em todo o Brasil Ou ainda falta realmente O mínimo acesso da internet a todos O 5G é muito importante Porque ele Além de chegar Onde anteriormente A internet convencional não conseguia chegar Ele é uma internet de qualidade O produtor rural Ou a pessoa que está no bairro mais afastado Ela consegue ter uma internet De qualidade E dispositivo Hoje todo mundo já tem um dispositivo Em mãos Falta ter também um dispositivo Que aceite essa internet Mas eu acho que Com o passar do tempo Todo mundo vai ter Vai se adequar É importante Para o garoto Para a garota que quer estudar É importante Para Para o cidadão Que quer abrir uma loja virtual É importante Para a escola Que quer receber Uma aula De um professor excelente Que está do outro lado do Brasil Então o 5G Ele chega Para Para colaborar bastante Doutor Thales Muito obrigado Pela entrevista A gente volta daqui a pouco Com mais informações Aqui no Alepo TV Primeira edição Fica ligado A informação não para Acesse www.al.pi.leg.br E fique em dia com notícias importantes para você Nova plataforma muito mais intuitiva Você pode navegar à vontade E mais Link para assistir ao vivo A TV Assembleia www.al.pi.leg.br TV Assembleia Feita para a gente É o que liga Estamos de volta com a Alepo TV Primeira edição para falar de esporte Praticar esporte de luta Contribui para a melhora Na capacidade física Aumento de força E massa muscular E mais do que isso O esporte promove a inclusão social E agora vamos conhecer um projeto Que tem ensinado o Taekwondo Para jovens em Teresina Após o convite de um amigo O Lucas topou a ideia De praticar uma luta Que vem ganhando destaque em Teresina É o Taekwondo Essa é uma arte marcial Que vem fazendo parte da vida Desse atleta iniciante E que em apenas 3 anos Aprendeu muita coisa Além da luta O Taekwondo Melhor no condicionamento físico Eu acho que foi uma das coisas mais principais Eu estava me sentindo muito sedentário Apesar da minha idade Que é bem jovem Eu acho que uma das coisas mais importantes Foi o pessoal que eu encontrei Nesse grupo São pessoas muito queridas Que eu conheci Muito legais Que eu conheci E o Taekwondo Me mostrou como eles amam o Taekwondo Porque como teve pandemia Muita gente parou Nas suas atividades A gente tentou o máximo possível Continuar praticando Mesmo dentro de nossas casas Com alas online Treinos Isso mostra o quão dedicado a gente é Sobre o Taekwondo E quanto os responsáveis Pelas associações são Ele faz parte da associação Wesley Magno de Taekwondo Que é um projeto social Que vem contribuindo Com a promoção desse esporte Aqui na capital Em média 50 pessoas aprendem com ele As técnicas desta luta A ideia dele E de outros colaboradores É de continuar assim Expandindo o Taekwondo Eu comecei a praticar Taekwondo No projeto AEMTKD Que ele se situava no IFP E aí quando eu me formei Em faixa preta Eu decidi que deveriam Haver mais núcleos Meu mestre também pensava Da mesma forma E os outros faixas pretas Que se formaram comigo também Então alguns decidiram Criar suas próprias equipes Ou associações Que foi o meu caso E aí por volta de Julho de 2021 Eu resolvi fundar A WMTKD Que é a minha associação E começar o projeto De Taekwondo Para a comunidade Mas o Taekwondo Vai muito além Da ideia de formar Grandes atletas Ele também atrai pessoas Como a Ana Paula Que aprendeu a se autodefender Comecei a praticar o Taekwondo Em busca de defesa pessoal Principalmente Mas em si Também conhecer um pouco mais Do corpo e da mente Humana Porque isso ajuda A gente a ter mais um pouco De confiança Autocontrole do corpo Agora os alunos Do professor Wesley Se preparam para uma competição Regional Que deve acontecer em julho Lá em Luiz Corrêa Depois de dois anos Sem nenhuma atividade É hora novamente De sentir a emoção Que é participar De um campeonato Oficial de Taekwondo O Open Nordeste Está previsto Para o dia 9 de julho Até lá Competições internas Serão realizadas Para aperfeiçoar ainda mais A prática do Taekwondo Vai ser na nossa equipe As equipes filiadas Da região Para tentar primeiro Motivar o pessoal Os atletas que estão Um pouco sedentários E que também ficaram afastados Por causa da pandemia E também tentar Motivar pessoas de fora Possíveis familiares Ou amigos Que vão lá Comparecer na competição interna Eles vão dar uma olhada Vão ver que é interessante E talvez queiram Entrar no Taekwondo O que já propiciaria Um aumento da equipe E também mais atletas Para competir Em mais competições O Taekwondo vem crescendo bastante Por conta da iniciativa Ao esporte Que vem crescendo também Junto com Tipo no Brasil todo Várias competições Vários novos atletas Estão surgindo Saindo para fora Os campeonatos olímpicos Como na Europa Na Ásia E aqui dentro Do nosso Brasil No caso A gente está tendo Um atleta piauiense Que recentemente Conseguiu uma medalha Na verdade Ele é maranhense Mas treina aqui no Piauí Que é um atleta nosso De timão Ele é um faixa preta Aí com isso Várias equipes estão surgindo Várias atletas estão crescendo E com isso A equipe está aumentando bastante Experiência de quem sabe Muito desse esporte Esses garotos Tem de sobra Agora é seguir firme Na preparação Para arrebentar Nas competições Ganhando títulos E mais pessoas Para a prática Desse esporte E agora a gente vai falar De futebol No sábado O Fluminense E o Motoclube Fizeram um jogaço No Albertão Mas não deu Para o vaqueiro André dos Santos Acompanhou a partida E mostra para a gente Agora Gol relâmpago Pênaltis Confusão em campo E até golaço Pois é Teve de tudo Em Fluminense E Motoclube Aqui no Albertão Mas calma Que eu vou te contar Essa história Em detalhes A partir de agora História Que começa Com um gol inesperado Com menos de dois minutos Desatenção Da zaga E Emerson Com facilidade Mandou para as redes 1 a 0 Com o jogo Já em alta tensão Aos oito minutos Fechou o tempo No Albertão Começou um empurra Empurra Por conta de uma falta E paralisou a partida Com os ânimos acalmados O Fluminense E o Fluminense E o Fluminense Comandar a partida E as melhores chegadas No primeiro tempo Nessa por exemplo Por pouco O Emerson não fez O segundo gol motense Mas não dá para dizer Que o vaqueiro Não buscou o empate Como nessa tentativa De Eduardo De fora da área E nessa cabeçada Perigosa É, mas a reação Do Fluminense Recebeu um banho De água fria Quando o juizão Marcou o pênalti Nesse lance De linha de fundo Na cobrança O atacante Daxon Foi para a bola E Bola para um lado E goleiro para o outro 2 a 0 Com Daxon Anote esse nome Que você ainda Vai ouvir ele Nesta reportagem Aí O Flu resolveu Acordar No lance seguinte Piu Recebeu Esse passinho E não desperdiçou Agora no placar 2 a 1 Aí finalzinho De primeiro tempo É aquele momento De diminuir A intensidade E pensar E pensar na segunda etapa Certo Errado Numa chegada Da equipe motense Adivinha Pênalti para o motoclube E para a cobrança Ele novamente Daxon Que mostrou Que é batedor nato Mudou o canto E deslocou O goleiro Bola para um lado E goleiro para o outro 3 a 1 No segundo tempo O Flu Veio com vontade De mudar o placar E fez isso Em grande estilo Logo aos 5 minutos Em cobrança de escanteio Tarcísio Deu esse toquinho Sutil E com classe Golaço No Albertão E o terceiro Quase veio Nessa pancada Aos 15 minutos Que passou pertinho Da meta Motense A partir daí O jogo Foi só pressão Do Flu Pelo empate Com direito Até a bola Na trave Nos acréscimos Mas O placar final Ficou assim Fluminense 2 Motoclube 3 Mais um revés Nessa saga do vaqueiro Para retornar A zona de classificação Para a próxima fase Da Série D Após o fim da partida Nem jogadores Nem comissão técnica Falaram com a imprensa Somos apaixonados Pelo pior Informamos Para engrandecer O nosso estado Para levar conteúdo Relevante Para a vida Da sua família Nossa linguagem É a sua Todos os dias A programação Da TV Assembleia Tem informação Sobre inúmeros temas E fatos Do nosso dia a dia E tudo feito Para você Aproveite também O conteúdo propositivo Da TV Assembleia Acessando www.al.pi.leg.br E ainda As nossas redes sociais Assista Acesse Curta Compartilhe Uma TV feita pra gente TV Assembleia É o que liga Estamos de volta Com a Live TV Primeira edição E olha Hoje é 13 de junho E é comemorado O dia de Santo Antônio Para alguns É conhecido Como o padroeiro Dos humildes Para outros O santo casamenteiro Mas em meio a tantas características O fato É que ele está presente Na vida das pessoas Há bastante tempo Há mais de 39 anos A dona Marlizene Tem uma relação de fé Com um dos santos Mais amados Da igreja católica Santo Antônio Tudo começou ainda Na sua adolescência Na cidade de Campo Maior Na época Ainda com 20 anos de idade Fez um pedido Ao santo casamenteiro Que lhe concedesse A oportunidade De conseguir um emprego E não é que deu certo Com o seu primeiro salário Ela comprou a primeira imagem De Antônio Que a acompanha Até hoje Minha mãe sempre participou Dos festeiros de Santo Antônio Sempre era muito atuante E tudo E eu sempre acompanhei Minha mãe e tudo E quando eu comecei A trabalhar Eu sempre Eu sempre me peguei Com o Santo Antônio Dizia assim Fé em Deus Que eu vou Passar no concurso Vou trabalhar E meu primeiro salário Eu vou comprar uma imagem De Santo Antônio E em 83 Julho de 83 Comecei a trabalhar No estado E fiz isso Paguei Comprei a imagem Fui assistir a missa E mandei benzer E a imagem está aqui Está me acompanhando Desde julho de 83 Essa imagem Como um dos santos Mais populares Principalmente Na região nordeste Antônio dá nome A várias paróquias Da região Em toda a sua história De fé Como sacerdote O santo Também é sinônimo De humildade Isso porque Ele costumava Distribuir alimentos Aos menos favorecidos Um ato Que se reflete Até os dias de hoje Nós temos Uma entidade Chamada Pia União Do Pão De Santo Antônio Que é uma entidade Que assiste Pessoas pobres Pessoas necessitadas Então Ligada a esta assistência Nós temos O Pão De Santo Antônio É o momento Em que a gente Distribui pães A gente distribui cesta A gente dá uma assistência Pelo menos aqui Na igreja de São Benedito Nós temos São 130 assistidos Ou são 130 pessoas Que nós assistimos Realmente ajudando Com cesta básica Ajudando com Formação Levantando a autoestima Dessas pessoas Que muitas vezes Estão abatidas Estão tristes Por causa das dificuldades Do dia a dia Então nós aqui Temos a Pia União Do Pão De Santo Antônio Que assiste Esses irmãos carentes Aqui da cidade De Teresina 13 de junho É comemorado O dia dele Quem é devoto Tira um tempinho Para dedicar a sua fé E quem sabe Fazer até um pedido Especial Que dá um casamento Muita gente também Liga Santo Antônio Ao casamento Ao santo casamenteiro Então Muitos dos pedidos Que são feitos É a Santo Antônio É realmente pedindo O marido Pedindo uma esposa Pedindo um namorado Mas isso Mas isso não vem Da catequese Vem muito mais Da ligação popular Que o povo tem Com Santo Antônio Este santo Nordestino Que realmente Mexe muito Com a vida Do nordestino Durante esse período Do mês de junho Vindo de ligação Popular ou não É fato Que esse assunto Deu muito certo Com a dona Marlizene Hoje Ela completa 35 anos De casada E escolheu Essa data Porque Ah, isso Você já deve Imaginar A crendice É tão forte Que até hoje Lembra das vezes Que ajudou Algumas pessoas A se darem bem No amor Com a benção De Santo Antônio Minha tia Ela já bem Com a idade Já bem avançada Ela não tinha casado Ela disse Bota aí Duas orações Para Santo Antônio Que tu é tão Derrota esse Santo Antônio Pessoal Arranja o marido Aí ele disse Olha, eu tenho Uma imagenzinha De Santo Antônio Bem pequenininha Que eu uso Dentro da minha bolsa Eu vou te dar Mas tu vai fazer A trezenda de Santo Antônio Pode fazer o pedido Que tu vai casar E tu vai arranjar Uma pessoa bacana E assim Fez E realizou o sonho Casou Uma pessoa muito boa E tudo Aí minha irmã Que a Marlina Ela não tinha casado Também com a idade Já bem Aí disse assim Aí disse Mirce Eu te disse Quando tu casar Será para tu passar A imagem para outra pessoa Ela Ah, eu vou dar para o Marlina Que ela era para o Marlina Vou dar para ela Aí deu para a minha irmã E a irmã Pouco tempo casou Hoje tem duas filhas E tudo Duas pessoas Aí é verídico Então Um viva O padroeiro dos humildes Que as gerações Vem abençoando A vida de muita gente A gente fica por aqui Uma ótima tarde a todos E até amanhã Música Música Legenda por Sônia Ruberti